Chegamos na praia, gente, lotado, sabadão, saí de lá, era 27 graus. Hoje tá um dia bom pra vir aqui, viu? Amanhã também será que vai estar assim, mais ou menos assim? Amanhã vai também, né? E aí a gente encontrou aqui, ó, um povo aqui que é cliente aqui fixo, né? Vocês vêm aqui quantas vezes por ano aqui, mais ou menos? Por ano, assim, quase 12. Quase 12. Quase 12, pelo menos uma vez por mês, né? Por mês, é certo. Aí tava passando e falou, já tem aí a batida. Tem, né? Vamos iniciar com o café da manhã, né? Já o café da manhã. Hoje você tem do que, Clei? Eu tenho moreno, maracujá, abacaxi, coco, limão, e eles gostam da sem álcool. É, da sem álcool. Isso. Ah, e hoje você tem qual sem álcool? Tem álcool tem álcool, tem álcool, tem álcool, tem álcool. É, é a minha escra, né? 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 Também? É, delícia. É, delícia? É, delícia. Você não vai querer hoje? Tudo bem. Hoje não, eu vou querer com morango, porque eu não tô podendo tomar. Sei. Eu também tomo. Ai, o que é que é isso? Ai, o que é isso? Ai, não tem problema. Vai, tô aqui, eu não sei. Então, hoje é nóis. É nóis. É nóis. É nóis que eu quero falar. Mas você tá, então, então, você não vai tomar nada. É morango? Ainda não, ainda não. Por que é bom. Sem álcool. Sem álcool. Sem álcool também. Moraxel, você quer te utiliza, ou sem? Com? Com? Eu não te utilizo, não. É muito bom, então. É grou, é show. Então, são três, é isso? Isso. E eu quero uma com álcool. Ai, você quer uma com álcool. Porque tem que ser diferente, né? Ah, é, né? Tem que ser diferente. Sempre tem que ter, né? A pop é aquela de maracujá? Maracujá tem, né, Cleide? Maracujá não pode faltar, né? Que sai mais, né? Vai deixar calminho. Vai deixar calminho. Muito bom. Então tá, Cleide vai preparar aí agora. Tá. Pode ficar à vontade, se vocês quiserem ficar sentados, se vocês quiserem ficar acompanhados. Não, 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 não. Não, 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 não. A the only way To win it life I never miss that's facts Taking big swings Look that hand in the back Will me in the wind You'll go out in a bag Cause I sing what I mean And I bring it to the mad light Ain't got time to kill I got time to fail I took a red pill I know life's short, so I wanna live real But how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Look at the weather. Look at the weather. Look at the weather. Today is a little bit more difficult to work. Because the wind is going up. So what happens? People have to stay a little bit back. And then it's difficult for the car. I use a wheel drive without the engine. Because the engine hasn't arrived. So the client has to push. Look at the car. And then it's going up a lot. Because the wind is going up. The wind is going up. But we're going to do it. The wind is going up again. The wind is going up again. It's going up again. Even the wind is going up again. You know what the problem? The wind is going up again. Sometimes I'm tired. I'm going up again. I'm going up again. The wind is 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 going up again. A gente vai guardar ali então, hein? Então tá bom, pode guardar lá. Já vamos entregar lá. Beleza. Obrigado. E bora trabalhar. Oi, tudo bom? Como que é esse? Eu tenho morango, maracujá... Com alto, você diz pra vocês? Certo. Com alto eu tenho maracujá, morango, espanhola, carpirinha e... coco, tradicional. É o mesmo valor? Eu tenho dois valores. Esse daqui é o nosso tamanho maior. Ele é 25. O de 350 sai por 20. Tá. Se for pra mim as pessoas, como que você vai dar? Tá. Oi, Delphi. Tá. Oi, tudo bom? Tudo bem? Eu tenho morango, maracujá, coco, espanhola, limão. Morango, maracujá, coco, espanhola e limão. Depois eu tenho uma limão, espanhola, esse mesmo tamanho, ou você quer menor? Quanto que é? Eu tenho esse 25 e esse 20. Então, eu tenho 25. 25? Isso. Espanhola, posso pôr chate na parcela? Por favor. Tá bom. Onde você tá? Eu tenho hora de se encargar no chá do guarda sozinho. Tá. Obrigada. Nada. Nada. A gente fica só do outro lado. A gente fica com o outro lado. Amém. Mãe. Onde você tá? Meek. Não dá uma para a gente, não dá um rumo. Falta. Fui pra gente. É um rumo. É um rumo. Escolhe para a gente na casa. Fui pra gente. É um rumo. Pôr juntei. Tau. Pôr juntei. Pôr em uma rua. Viva pra gente. Linha 300ml tradicional A gente com cortesia a gente coloca o chão de líquido em cima Pode fazer? Tá bom Você tá onde? Eu tô aqui Ah tá, eu te entrego Tá bom Morango tamanho média com ou sem chão de quilo? Morango média completa, certo? Certo Fechou Esqueci Eu esqueci de mudar a frequência Ah, você mudou a frequência? Ah, ela não mudou a frequência Gente, você se incomoda de aparecer no vídeo ou vocês são tímidos? A gente cobra direitos autorais Ah, é? Quanto você cobra? Quanto você cobra? Quanto é uma perita? É, é Se a gente gostar da batida Tá tudo certo É Eu tenho canal no YouTube E aí eu gravo o meu trabalho É? É É É É É Durante a semana eu dou aula de inglês 15 anos É É É É É É Fazer o que? Fazer o que? Não vai ter jeito Não vai ter jeito É É É Entrega É 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 Aí eu falei, ó, Miguel, cadê a moça? Aí ele falou assim, eu acho que ela foi na água. Pera, ele gravou a de sentar, viu, não. Eu falei, ué, cadê a moça? Obrigada, moça. Valeu. Vai lá, Miguel, pra ela falar pra você se tá ruim. A batida, vai lá. Ó lá, ó, a moça. Tá bom? Tá bom. Ficou bom? Nossa, nota 10. Muito gostoso, parabéns. Falou nota 10. Nota 10? Aê. Vai filmar você, mas quando ele aparecer, você fala. Obrigada. Obrigada, gente. Experimenta ver se tá ruim. Não tem como tá. Nossa, que delícia. Nossa, maravilhoso. Verdade. Obrigada. Ai, parabéns. É, deve. Tá chegando a batida. Olha a batida da Emily aí, ó. Chegando. Você nunca experimentou, né, Emily? Nossa. Ele já experimentou várias vezes a de amendoim, né? Que ele gosta de amendoim. Ele até pediu de amendoim hoje. Verdade. Ele sempre pega de amendoim. Tá vendo? Nossa. Ela sempre toma de coco, né? Aí ficaram aqui, né? Toma de coco, né? Toma de coco. Aí, você é bem crente. Toma de coco. Ficaram lá de coco mesmo. Vê se é ruim. Já tomou o diário. Ele ainda tomou? É. Vamos ali agora, meu patrão? Ô, meu rei. Obrigado, meu Deus. Eu já me enxame. Porque é que eu só chamar, tá bom? Bora trabalhar. Eu tô, mas o seu radinho aqui, o pessoal, já veio falar. Vai querer mais uma, faz mais um. Nós queremos uma batida de morango, que eles não podem identificar com a caixinha de lixo. Morango com álcool. É, com álcool. Espera aí que eu vou ver aqui com a caixinha de lixo. Baranginho, ó. Vamos lá, né? Vamos entregar a batida aqui. Às vezes acontece isso, gente. Eu tenho que ir lá buscar ela, porque fica distante. E aí tem que indicar pra ela onde que é. Chegou! Aqui é? Aqui é a de? Paraculha. Aí, vê se é ruim. Não aprovado. E a boréia? A boréia ali do lado, tá vendo? Ali onde tá o... É, isso não corre. Ah, tem que ser ruim. Vê se é ruim. É bom. É pela carne. Ela é grossa, de jeito que eu falei? É, ela é meio grossinha. Agora, se você pegar o chantilly agora, com a boca no copo, vai misturar os dois sabores. O chantilly com a batida. Tipo, meu. Deu um negócio diferente, né? Um fio diferente, né? Gostou? E tem dessa sem álcool, tá bom? Só chamar, assim. Tá bom. Gostaram mesmo? Nós gostamos. Belíssimo. Tá bom. Nós gostamos. Depois eu vou... O chantilly fica bem melhor. Beleza. Eu já tô seguindo o canal lá, depois você vai lá, mais ou menos lá pra semana que vem, esse vídeo de hoje sai. Aí vocês assistem vocês, tá bom? Obrigada. Deus abençoe, gente. Obrigada. Agora, que hora que é mais ou menos agora? 12h30. 12h30? É, a maré já subiu já umas 377 vezes. E aí a gente tem que ficar fugindo da água, gente. E tem que fazer. Tá da hora. Hoje tá um dia gostoso. Vocês acreditam que tá 33 graus? 33 graus. Não tem a sensação térmica porque tá ventando. Pensando. Não sei se vocês falaram de uma coisa. Eu sei se... Hã? Não. Não, não, não. É a legalidade aqui. É a legalidade. A gente ama a melhor batida da Praia Grande. Aí, ó. Com certeza. É a melhor. Deixa um like. Dá um joininho. Isso. Se inscreve no canal, Falei. Se inscreve no canal. Segue no ar. Não busque. E aí, quem quiser vir tomar a melhor batida da praia, a gente fica na Guilhermina. A gente tem um ponto de referência que é o Dona G. A gente trabalha bem atrás do Dona G, né? Top também. Bem localizado. A melhor da praia grande, tá? Eu arrisco em dizer não só a Guilhermina, mas no geral. Isso. Depois eu vou passar o canal pra vocês seguirem lá, pra vocês se assistirem. A gente vai esperar, então. Feliz, ele quer uma batida de maracujá cremosa. Cremosa temos. Bem cremosa. Bem cremosa. Qual o tamanho? Cremosa, mas não precisa ser um... Certo. Certo. Pode pôr o chantilly em cima? Sem chantilly. Ele falou que ele não quer lambuzar. Ela é de vódica, de maracujá. Pinga a gente vai ter só coco. Pode ser na vódica também. Pode ser na vódica também. Tá bom. O chantilly eu uso mais tarde. Só mais tarde também, né? Ele gosta. Não é igual ele não, né? Não é igual ele não. Olha, eu tomei aquela pinguinha dele ali, ó. Suave. É. Suave. Olha a cana. Já vem com a cana dentro, ó. Já vem com a cana dentro. Entendeu? Eu hein preparada. Então ela vai lá preparar, já já conhecemos. Então vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá que nós temos mais clientes, velho. Tomando e provando da batida. Tem iogurte. Hã? Tem iogurte. É. E eu dou maninho. E aí? É ruim? Nossa, horrível. É horrível. É horrível. Vai tomar o que ele é forçado. E você vai falar, vamos tomar melhor daquilo da praia? Vamos tomar. Aí, amiga. Da hora, hein? Experimenta tomando com a boca no palco pra ver um pouco do sentido. A onda vai te pegar, Paulo. A onda vai te pegar, Paulo. A onda vai te pegar, amigo. Vê se é ruim. Eu acho que tá ruim. Tá ruim, né? Não tá bom, não. Se quiser mais... Vou lá entregar da bolsa. Entrega da bolsa lá, vai lá. Mas você precisa de maquininha? Eu já peguei, já. Todo mundo pagou, já. Todos? Todos já pagaram. Tá bom. É. Vai lá, acompanha a Cleide lá pra entregar a outra. Vai lá, amiga. Oi. Não posso. Tá bom? E vai, vai fazer um... Mas não posso. Agora de maracujá, também do tamanho de 20ml, tá? E pode pôr o chantilly também. Fechou. Eu vou fazer essa daí já já. É... Depois da de morango. Eu tenho duas de morango. E vai chegar a batir. E aí. Olha que massa. Que maravilhoso. Delícia. E pra quem não sabe, eles são... Vocês são o quê? Da Viviane? Pais. Eu sou a mãe da Viviane. Eu sou o irmão. Isso. Você é o irmão. E você é o seu cunhado. Você é o seu cunhado. E esse é o pai. Então, eles participaram no primeiro vídeo. A Viviane, né? Com o esposo. Eles participaram no primeiro vídeo do canal. Estreou. Estreou. Foi o primeiro. Olha só. Sente aqui, ó. Olha só. Olha só. Olha só que essa aqui, ó. Aí, ó. Viu só? Maravilha, né? Você é louco? Sobra lá em casa? Toma tudo. Ah, eu vou lá fazer uma visita. Vai lá, vai lá. Toma junto. Vamos tomar junto. Gostaram? Tá de boa? Delícia como sempre. Agora a família tá completa. Todo mundo participou do vídeo, tá vendo? Uuuuuh. 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 Muito bem. Gente, se vocês quiserem alguma coisa, vocês dão toque. Tá tudo certinho. Não, tem que ser. Vamos lá. Só falta... O principal. O principal. É o melhor. Uuuuuh. Então tá bom. Agora então o Miguel vai lá, filma o resto lá que a Cleide vai fazer mais batidas lá agora. Porque tô pedindo mais duas lá na outra ponta ali da... Ali perto do mar. E aí eu vou fazer aqui os outros trâmites. Fui. Quem não pediu? Quem não pediu? Vida! Vida! Paula, a batida de coco tá pronta. Tô indo. Tá bom, pode ir. Tá vindo uma linha reta. Tá bom? Tô vendo uma coisa aqui. Cliente novo, galera. O que queria tomar uma batida de coco, eu falei, eu tenho a batida de coco no seco. Essa é a verdadeira, hein? Boa, boa. Olha lá, Gil. Boa. Essa é toque. Tá vendo? Essa é boa. Essa é boa. Eu vou te passar o canal, aí esse vídeo vai sair provavelmente semana que vem. Boa. Boa, né? Boa, boa. 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 Agora eu vou passar pra mim. Não, agora eu vou passar pra mim. É. A diferença é bom. É, 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 é. Boa, Gil. É, boa. Boa, é? Isso, hein? Isso aqui vai bater, vai bater, vai bater. Agora só uma com a boca do chantilly. Olha aí. Boa. Essa? É? Olha a pena, hein? Aí. Deu? Que bom que vocês gostaram. Amanhã eu passei de novo. Amanhã vai passar pra mim. Amanhã eu acertei, eu peço pra você, mano. Você é louco. Tá bom, pode deixar. Qualquer coisa, se eu demorar muito, você dá umas zanzadas. Você vai me ajudar aí. Tá bom? Obrigado. Agora eu vou ter vontade. Aí. Você fica feliz com a gente. Obrigada. Nossa. Diferenciada, né? Parabéns. Se você quiser, vai pôr. Se você quiser, tá? Você pode pôr a boca no copo, vai ter o chantilly junto. Olha que brancinho. Olha que brancinho. Olha que brancinho. Nossa, que brancinho. Olha que brancinho. Nossa, que bom. Gostou? Nossa, adorei. Olha o sanzi, prova aqui. Deus abençoe, viu? Abençoe você também. Qualquer coisa é só chamar, tá? E dá uma olhada lá. Vai aparecer o vídeo lá na semana que vem, tá bom? Tá. Deus abençoe. É qualquer? Ah, eu vou te mostrar. Tá bom? Tortex. Tá bom, obrigada, gente. É uma delícia, viu? E vamos trabalhar, bora! Agora eu tô. Não tava no posto. Fala aí. Acrescente aí também uma de morango sem álcool. Tivemos o tamanho que a gente tem. Tá. E aí encerrou a sem álcool, tá? Essa de morango, sem álcool, também tem vitamina da pão. Tá bom, as duas tem chantilly, né? Tô indo levar essas duas, bora de pão e limão. Aê, cheguei da batida. Se conhece esse São Paulino aqui? Esse aí, né? Eu não tô lembrada. Tá lembrada desse São Paulino? Mas esse aqui xingou. Hã? É lá de São Lucas, meus caras. Tá vendo? Mas xingou mesmo? Chamou de São Paulino. Xingou. Chegou, batida. É pra ele aqui, ó. pra nós chantilly qual que é? você quer abusar hoje, né? aaaah a mulher dele tá ali, ó você já avisou pra ela já? que você tá me mandando? põe agora com a batida eita, nós vê se é ruim você tá ligando a praia rapaz essa ele quer batata aí falta 10 hein gostou? vou provar a Cleide tá chegando a Cleide tá gostando que ela tá filmando, ela tá aparecendo isso, é pra isso mesmo Cleide eu vou fazer um test dry né você vai fazer né? vê se é ruim essa daí tá top das top até o gelo é de maracujá até o gelo de maracujá ah é? gelo de maracujá? gelo de coco de maracujá de maracujá hein? é da ruim essa batida sabe o que que é? de jubi demais aaaah Gabi, sabe o que é essa batida? ó jubi é jubi master e tá com gelo de maracujá e tá com gelo de maracujá nela vai derretar gente, vamos aprender ai gente, isso aqui é uma perdição e vamos que vamos aqui mesmo espera, espera e eles queriam aaaah entendeu? a caipirinha é dele a caipirinha é dele? é, nossa e aí ó e aí ó vê se é ruim olha a caipirinha ela é a mãe ela é a mãe ela é a mãe muito bem muito bem muito bem obrigado e aí? é ruim? boa? e aí? vai experimentar Miguel fica gostoso né? ai Miguel tá falando aqui Miguel? tá bom? eu nunca tinha experimentado com gelo de coco o gelo de coco ele dá um saborzinho no final da caipirinha se você deixar derreter mais um pouquinho você mete com caludo assim ó aí ele vai dar mais magra e tiquinha vai vir mais água de tiquinha Deus abençoe obrigado viu? obrigado Deus abençoe vocês e assiste lá o vídeo lá depois, tá bom? tá bom assisti sim agora eu vou trabalhar vem qual que é o? é o instagram o instagram mesmo? o instagram ele colocou tortex com x como? tortex tortex isso sem limites tortex achei achei aí lá por dentro na bio tem o link do canal tchau aí dá pra vocês verem fechou obrigada gente obrigada gente ó obrigada ó delícia isso aqui é uma sobremesa isso não é um suco entendeu? é quase uma refeição com certeza não tô nem né eu amei porque eu tomava com álcool só né quando tinha oportunidade aqui, Delia agora parabéns obrigada sim obrigada Deus abençoe tchau tchau é outro produto é outro produto obrigada obrigada gostou? recomendo hein olha casal amoroso parabéns trabalhar junto né parabéns obrigada 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 você aí obrigada por ter esperado não tô achei demorou 5 minutos 5 minutos já veio porque essa é um amor tá certo aí tá certo? eu vou dar o troco nele já tá Deus abençoe tortex sem limites vou tirar uma daqui só confirmando porque eu tava atendendo a moça aqui tem morango ó é uma de morango qual o tamanho? é com a minha é com é com chantilly só demorou um pouquinho porque a gente fez ela meio congeladinha não 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 tá doido pra ir pegar o açaí dele não eu tenho uma maquininha oi não pega lá então faz o texto focus não dami dami imagina isso quando sobra o que eu faço em casa toma tudo toma tudo depois eu quero fazer menino Eu falei pra você ver que tem um menino seu aí, que tem uma torninha, então. Eu tenho três que eu tô sabendo. Rapaz, três que eu tô sabendo. Passa pra vir. Passa aí. Vê se é ruim. Deixa eu ver. Vou fazer a prova da janela. Ela é boa de partida. Ela é boa aprovada. Viu? Ó, esse cara aqui eu tô tomando uma história que eu não sei se eu posso escutar perto de você. Ai, você vai gravar? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá lá, olha lá. Eita, olha aí. Olha quem lambuzou. Olha lá, olha quem quis lambuzar. Olha quem quis lambuzar. Olha quem quis lambuzar. Olha quem quis lambuzar. Galera, alguém queria lambuzar. É? Já disse aqui, né? Escutou? Não, vamos cá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Não vai chegar não? Não vai chegar? Não vai chegar. Ah não, acho que a água agora não chega mais não. Você acha que chega a água agora? Acho que não. Acho que agora eu só volto. É. Se vir mais umas duas dessas, pega. Aprovado. Tá bom, tá aprovado. Aê. Olha pra vocês, olha. Deus abençoe. Aê. Aê. Muito bem. Aê. É, nós fazemos o gelo em casa. Com caixinha de água de coco ou de sabor. Aí você compra o sabor morango, com o sabor maracujá. Fê de maracujá. Congela, ela vai virar um cubo de gelo. Aí já dá um chão. Já dá um chão. Porque ele vai derreter. Não vai virar água pura Ah, mas dá um jeito Dá um jeito Eu vou sair hoje a noite Você viu só? Eu vou sair hoje a noite Tá bom, pagando bem que mal tem, né? Ela não é chumente Obrigada Não aparecendo lá na porta Pra bater os outros meninos, tudo bem Aqui não dá menino Não dá É só pela brincadeira Obrigada, gente Vou passar o canal pra você assistir lá Hora do rango Não O que vocês já comeram? Calma, calma Tá O que você comeu agora? O que você bebeu? Que tá com a boca suja Açaí Milkshake De açaí É ruim? É o que? Muito bom Da onde o açaí É o teu preferido? É o teu preferido? O que que veio? É milkshake, Davi? É, que é isso O que que veio no milkshake de vocês? E no meu canal No meu canal No meu canal No canal do Davi Luca lá Lá no canal do Davi Luca Sem limites E o meu Miguel Sem limites Do lado Tem alguns vídeos lá É o vídeo do Náxia É, que nem o meu Você é louco De longo de hoje, hein? Hoje o quadril tá doendo A partir da bacia, assim Velhice Velhice Como você fala, velheira Velheira Você caiu? Quase O boné tá torto Tá cheio de areia O rapaz ali Foi me comprometar Encheu a mão de areia E botou na minha cabeça Ah, achei que tinha caído Não tinha caído Dessa vez não Quase se me filmou caindo Foi aqui, ó Quase Mas isso aí Tá cheio a praia ainda, lá Do lado de lá Lá do boqueirão Mas a maré ainda tá alta E Agora não tem condição De a gente ir pra lá Porque Pra empurrar a cadeira Pro lado de lá Sem o motor É difícil Isso pra caramba Então acho que Acho que por hoje Tá bom, né? Você acha que ali Você vai mais Vamos ver Vamos ver Perdeu a coragem Perdeu a coragem É Eu tô com Bastante dor na coluna Por causa do Davi Tchau 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 Tchau